A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vamos ouvir mais um pouquinho de vagalumes do luar, que está aí encerrando a sua participação. No carnaval da cidade. Música 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 Nós estamos acompanhando o Distrito Unidos do Bengala, que se aproxima ali do nosso ponto de transmissão, ali na Avenida Conde Ribeiro do Vale, o Unidos do Bengala, que faz uma homenagem ao futebol amador em Guaxupé. Música Música Vamos ouvir então o santo enredo do Unidos do Bengala, vamos lá? Música 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 Você está assistindo ao bloco Unidos do Bengala, encerrando a sua participação no Carnaval 2017 em Guaxupé, está aí o detalhe dos ritmistas do bloco Unidos do Bengala, a bateria do Unidos do Bengala, a bateria do Unidos do Bengala, é a mesma. Música Vamos fazer uma homenagem, vamos acompanhar a homenagem, vamos fazer uma homenagem, as pessoas que fizeram e as pessoas que fazem a história do nosso futebol, tanto amador como profissional pela sociedade esportiva Guaxupé. O Nabi anunciou, o panorama está no ar, o quinzeleu a chamada e o bengala vai passar. Com amor, com alegria, com muito samba no pé, com saudade dos times de Guaxupé. Meus cabelos branquearam, o meu tempo já passou, dos meus passos com a bola, só saudade que ficou. Ficou também a amizade que hoje voltamos para contar, daquelas tardes de domingos, para a saudade então matar. Vejo festa no Pranalto, na Santa Cruz, que animação, no Jardim Orminda, os amigos do Alto Alegre e também do Tabuão. No Mugiana, grandes jogos, esportivo é bom lembrar, todo jogador naquele tempo, no gramado da esportiva, pôde pisar. Tantos nomes dessa história, que difícil tão lembrar. Quem jogou bola nesses tempos, desses nomes vai lembrar. Toninho Bento, Zé Chico, Sr. Carmo, Sr. Mané, Leti, Daniel, Zagalo, Teresinho e Macalé. Alemão, Dr. Carlos, Bizorrão e também Quinzé. Todos eles fizeram a festa de Guaxupé. Não esquecendo da esportiva, do Neto, do Anselmo e do Pachá. Zé Água, Antônio Greco, do Zulu e também do Piriar. Toninho Alves e o Carioca, Zé Tavares é bom lembrar. Ney Baiano e Ramonzinho, igual esses, não vão existir jamais. Temos o Binho e o Zé Richard para essa história então fechar. Quem comigo, quem como amigo a bola, no coração a história ficará. Parabéns pessoal que pelo menos fizeram muito e muito pela nossa cidade em se tratando em futebol. É milenar, a emoção do futebol fez o artista ter um sonho triunfal. É milenar, é milenar, a emoção do futebol, o do futebol fez o artista ter um sonho triunfal. Isso é milenar, é milenar e incrível, a emoção do futebol fez o artista ter um sonho triunfal. Amém. 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 E vamos ouvir um pouquinho então do Mioque Nós, Só Nós. Amém. 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 Vamos ouvir então um pouco do Bloco Fiel Gostupé, o bando de loucos da cidade cantando o bicampeonato mundial? que faz na capeta 1 1 2 É o verdadeiro Mundial É o verdadeiro Mundial É o inimigo gel É o nóis da viva Valerino da viva É o verdadeiro Mundial É o inimigo gel É o nóis da viva Valerino da viva Eu vou jogar De sete palmeiras É o verdadeiro É o que eu sou Sou campeão Eu vou jogar E a viva Valera Nós temos a sua madeira O que eu tenho a fiega Moritza 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 Não quero o Goiá E negozão É lã da pipa Galerinha da fiel Não quero o Goiá E negozão É lã da pipa Galerinha da fiel Eu vou votar 27 paulistas 3 brasileiros E o meu desejo Aqui eu sou Sou campeão do Coriteiro E a fiel Não a maneira Vai tremo na sua bandeira Porque tem boa que negar O Coriteiro campeão do Mundial Foge Boja, beleza Que vai campeão do verdadeiro Mundial Boja, beleza Que vai campeão do verdadeiro Mundial Boja, beleza E negozão É lã da pipa Galerinha da fiel E negozão E negozão É lã da pipa Galerinha da fiel Eu vou votar Sete paulistas Seu campeão do meu E eu, meu desejo Contemulo E o meu desejo E um desejo Igual É lã da pipa Logo É lã da pipa É lã da pipa Pega, beleza Ir 때� Noio Foi gista Com certeza Chega Peita E o meu desejo O meu desejo Lourez É lã da pipa O console Oocrite O garage Orière O попадam E o nosso O require Oulle Se vai confiar o verdadeiro reunião, eu quero toda essa Brilego Jão, é Loura Pica, valeu o Gapiel, eu quero toda essa Brilego Jão, é Loura Pica, valeu o Gapiel, eu quero toda essa Brilego Jão, é Loura Pica, valeu o Gapiel Jão, é Loura Pica, valeu o Gapiel Se vai confiar o Gapiel, se vai confiar o Gapiel Jão, é Loura Pica, valeu o Gapiel Eu vou comprar, eu vou comprar de polícia, seis brasileiros E em dezembro que eu sou, sou campeão do mundo inteiro E o que eu vou fazer, vai ter uma sua carreira O que eu vou fazer, o que eu vou fazer O que eu vou fazer, o que eu vou fazer E em dezembro que eu vou fazer Se você se pode, seja brasileiro E em dezembro que eu sou, sou campeão do mundo inteiro E a fielta voltadeira, vai ser a bunda de uma bandeira Como o seu corpo é legal, Corinto, campeão do mundo inteiro Você que viu a sua TV agora no canal 4 aqui na TV Sul E também está nos acompanhando pelas redes sociais Este é o bloco Fiel Gostupé Último bloco a desfilar na noite desta segunda-feira Já madrugada de terça-feira na cidade Encerrando também a sua participação no Carnaval 2017 A Fiel Gostupé canta este ano o bicampeonato do Corinthians Que foi conquistado em 2012 no Japão contra o Chelsea Vamos ouvir um pouco mais da Fiel Gostupé Encerrando o seu Carnaval 2017 em Gostupé E a fielta voltadeira, vai ser a bunda de uma bandeira Onde você ficou aqui legal Corinto, Corinto, campeão do mundo inteiro O Brasil pode acreditar que o campeão do verdadeiro mundial Pode acreditar que o campeão do verdadeiro mundial O Brasil pode acreditar que o campeão do momento inteiro O social, o campo, o campeão do mundo inteiro Ninguém percebeu que eu sou, sou campeão do mundo esquerdo E é campeão da rotadeira, vai se ambular sua bandeira Vamos ver se é boa, que legal Coríntios, campeão do Mundial, pode, pode acreditar Se maior campeão do verdadeiro mundial Pode acreditar, se maior campeão do verdadeiro Mundial Pode acreditar, se maior campeão do verdadeiro Mundial Chegou a hora do loteamento mais aguardado de Guaxupé Residencial Planalto 10 minutos do centro, obras concluídas Lotes a partir de 250 metros quadrados Financiamento em 120 meses e apenas 5% de entrada Venha conhecer e faça o melhor negócio em Guaxupé Plantão de vendas no local Residencial Planalto Realização Segoia e Anagro A Constroeste faz diariamente a limpeza e coleta de lixo, cabina e outros serviços Para proporcionar segurança e conforto para você e sua família Possui uma frota com modernos equipamentos O que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade Constroeste Sempre preocupada com o seu bem-estar Uma empresa do Grupo Faria Brita Mil Do tamanho da sua obra Equipe treinada e especializada para estudar e atender a cada projeto Executamos serviços como lajes, terreiros de café, pisos, quadras, obras rodoviárias, pontes e viadutos A Brita Mil trabalha com diversos produtos de qualidade Que trazem soluções perfeitas para a sua obra Brita Mil Rodovia Guaxupé-Muzambinho DR 491 Km 94 Zona Rural Fone 353571-1212 Filiais em Guaxupé e Arcos Conheça a medida perfeita da exclusividade Qmobile Movelaria Atendimento e projetos 3D personalizados Alta tecnologia no processo de produção Instalação com rapidez e precisão Soluções em móveis planejados para todos os ambientes Qmobile Movelaria Rua Adélia Teixeira de Melo 300 Polo Industrial Em Guaxupé Toca, som e instrumentos Novos violões e guitarras Caixas de som e tudo o que você pensar em cabos, encordoamentos, microfones e muito mais Aproveite a oportunidade que a toca oferece a você de realizar o seu sonho musical Em 5 vezes no cartão Toca, som e instrumentos Avenida Conte Ribeiro do Vale Seiscentos e oitenta e um Telefone 3551-2061 E nós percebemos ali logo atrás da alegoria a ala das crianças A ala das crianças Que são o futuro da escola de samba Fênix Que completa 10 anos de carnaval em Guaxupé Vamos ouvir então o samba, o samba enredo da escola de samba Fênix A recorrida oiga a ala das crianças Pois quando ele é seu, cheguei Além de escrever o carnaval Presente para as portas ações voadas E ainda mais presente quando ele é seu coração É o tempo de um tempo no vazio É o tempo em baixo É o tempo onde as ruedas voltaram Mas eu te chico a meu cantar com ele O mundo do meu estado E o tempo em baixo é o seu coração Foi mesmo que se eu canar e me ensai E o tempo em seu Deus é o meu Deus Ainda que as ruedas invadiram a mão A vontade é que eu te batido Eu te batido, 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 eu te batido Des Richard generna Eu te batido, eu te batido Eu te batido, eu te batido Eu te batido Eu te batido, eu te batido É aquele que chegou o 4mm Presente, é como que eu sonho ando Ele entra mais presente dentro do seu coração Se eu morrer na sua mão, na minha vida eu sou Eu tô com o meu pé, saudade, mas eu se santa, eu vou pra ir pra ir Eu tô com o teu lado, eu tô com o teu lado, eu tô com o teu soco, seus caras Foi menos que saudade no chá, que santa, que santa, que se marou no chá Até que as rosas invadiam o meu jardim É primavera tempo de vida Se você não vai ter o mundo Na contagem é testiva Se bater no mundo Ele é caralho, ele é caralho Chegou Chegou Esse dia é o seu Ele não vai ter Foi que o que deram de mim Eu não vou ter a minha Mas você é assim Chegou Chegou E vai iniciando o spheresão Precante o Jake Isso é seu poder Vivrou nossa talking É tudo em coração A quem voltou Eu não vou ter o seu Estou querendo Até que as rosas invadimas O impulso Eu não vou ter o seu Amém. 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 Aí o detalhe da escola de samba fênix, a Viviane, Zayate, madrinha da escola, carregando o estandarte ao lado do Felipe, a Viviane, Zayate há 5 anos na escola de samba fênix e eles encerrando aí o carnaval da escola de samba fênix. Vamos ouvir então o samba enredo somente para os seus olhos do acadêmicos do feijão queimado. Amém. 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 Quem tem o brilho é o feijão queimado Seu brilho não apagará Nasceu só pra brilhar E o que? Um brilho, trambado de emoção Abre alas, vão me apresentar Lá vem ela, quando a prosa gostosa E o frio do rio Quando a feijão queimado As famosas guias do rio Lá vem ela, toda a prosa gostosa E o frio do rio Quando a feijão queimado As famosas guias do rio O feijão voltou, a festa começou O show tem que continuar Sem me merecer ninguém Sou tão único que nem posso acreditar Segura o bateria! Sua cara da riqueza Tira o corte de um beijo Meu passaporte é sexta Se você não acreditar Se você não acreditar Olhe pra pisar que seu capa de revista Responda a estreia e meu Cês que sabem mais lindo do que eu Responda o meu amado Quem tem o brilho é o feijão queimado Seu brilho não apagará Na ceia só pra brilhar E o que? E o que? E o que? Eu falo de emoção Abre alas Vou me apresentar Abre alas Toda a prosa E o que? 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 Quando a feijão queimado As chavosas que me adorri A janela Ainda prosa Gostosa E o que? E o que? E o que? E o que? Quando a feijão queimado As chavosas que me adorri O beijão voltou A festa começou O chão tem que continuar Sem me oferecer ninguém Só com o risco que nem posso acreditar Sou a cara da riqueza Que eu gosto de me descer Meu passado pode acessar o estar Se você não acredita Onde tá pisado Com capa de revista Exploda no espelho meu Se existe alguém mais lindo do que eu Exploda o meu amado Quem tem o brilho A um feijão queimado Se o brilho não apaga Nascer só pra brilhar O que? E o que? Eu falo de emoção Este é o Acadêmicos do Feijão Queimado Segundo a escola a desfilar na noite de hoje Em Guaxupé O Acadêmicos do Feijão Queimado Com o samba e rede Somente para os seus olhos E aí o detalhe da bateria do Feijão Queimado Que veio aí com esses aventais Todos mostrando músculos Mostrando a beleza do corpo humano Mas não é nem por aí não Bom, tá aí então O Acadêmicos do Feijão Queimado A sua bateria totalmente ensaiada Aí então O detalhe da bateria do Feijão Queimado Vamos acompanhar mais um pouquinho Desse samba e rede do Feijão Queimado O show tem que continuar Sem desderecer ninguém Sou tão bonito que nem posso acreditar Sua cara da riqueza Tira um peito de beijo Ah, vem ela Toda prosa gostosa E o fio que o fio Quando a Feijão Queimado Nós somos aspira do rio Ah, o Feijão queimado A festa do rio O show tem que continuar Sem desderecer ninguém Sou tão bonito que nem posso acreditar Sou tão bonito que nem posso acreditar Sou a cara da riqueza Tira um foto de mim mesmo Meu passaporte é ser sepista Se você não há a minha vida Olhe pra pista Que sou cara de ser pista Responda a espelho meu Se existe alguém mais lindo do que eu Responda o meu amado Quem tem o brilho É o feijão queimado Seu brilho não apagará Nasceu só pra brilhar E o quê? Eu vago de emoção Abre alas Vou me apresentar Ah, vem ela Toda prosa Segura a bateria! E o fio que o fio Quando a Feijão Queimado Nas famosas As quinhadas do Rio Abre alas Toda prosa Gostosa E o fio que o fio Quando a Feijão Queimado As famosas As quinhadas do Rio O queijão voltou A festa começou Simbora! O show tem que continuar Sem desmerecer ninguém Sou tão bonito Que nem posso acreditar Sou a cara da riqueza Tiro foto de me vencer Ai, meu pai só bota É ser esperista Se você não acredita Olhe pra pista Que sou tempo de revisar Responda a estrela meu Se existe alguém Mais lindo do que eu Responda o meu amado Quem tem o brilho É o feijão queimado Aí então as imagens Da comissão de frente Da escola de samba Portal de Minas Os guerreiros que lutam Para manter o samba vivo No carnaval E logo depois A primeira ala A ala da música E logo em seguida O primeiro casal De mestre sala E porta bandeira Logo atrás O carro alegórico Única alegoria Da escola de samba Portal de Minas Neste ano Este ano A escola veio Um pouco mais enxuta Justamente por causa Da verba Repassada Para as escolas No ano passado Eles saíram com 12 Alas E este ano Estão com apenas Seis alas Então com um carnaval Mais compactado Como o Edi Até falou anteriormente Com a TV Sul Durante os preparativos Do carnaval Veio com esse carnaval Mais compactado Mas para poder mostrar Uma coisa bonita mesmo Para a população Para os furiões Que estão lá Na avenida Conde Ribeiro do Vale E aí o detalhe Da comissão de frente Da escola de samba Portal de Minas Carnaval A alegria do povo Foi o tema do ano passado Da escola de samba Portal de Minas Que já cantou também O café Na nossa região E tantos outros temas Também trouxe As profissões Fazendo uma homenagem As profissões Na escola de samba Portal de Minas E aí vem O primeiro casal De mestre sala E porta bandeira O casal mirim De mestre sala E porta bandeira Está aí o Matheus Filho do Edi Que é mestre sala Desde pequeno Toda a família Do Edi Empenhada no samba Em trazer aí O samba Para a cidade O samba Das escolas de samba Com todo Aquele luxo Das fantasias O brocado Das fantasias Trazendo muito brilho Para a avenida Conde Ribeiro do Vale Está aí o detalhe Do primeiro casal De mestre sala E porta bandeira Da escola de samba Portal de Minas Logo atrás A primeira alegoria Da escola de samba Portal de Minas Esse bolo enorme Comemorando aí Os 100 anos De samba Fazendo essa homenagem Ao samba Trazendo aí Felicidades Para o samba O samba surgiu Há 100 anos Na verdade Ele surgiu Em 1916 Com o samba Por telefone Mas foi apresentado No carnaval De 1917 Então nós temos aí Um período Contando aí Os 100 anos Do samba Tanto em 2016 Quanto em 2017 Quando surgiu O samba Por telefone E aí O detalhe Da Da alegoria Os destaques Da alegoria Da escola de samba Portal de Minas Esse carro alegórico É dividido em duas partes A primeira parte Faz essa alusão Aos 100 anos A comemoração Dos 100 anos Logo abaixo Nós temos aí As negras As negras Que trouxeram Para o Brasil O ritmo do samba Elas que inventaram Esse ritmo Que a gente gosta De dançar Que é bem característico Do brasileiro E que está aí Sendo levado Para todo mundo Através Das escolas de samba E aí Mais uma ala A ala do carnaval Trazendo aí Toda a alegria Que o samba Traz durante o carnaval Com crianças E também adultos Fazendo A alegria Na ala carnaval Na escola de samba Portal de Minas Nós já vemos aí Mais um casal De mestre sala E porta bandeira Da escola de samba Portal de Minas O Bruno E também a Gabriela Que é a filha mais velha Do Edmesquita A Gabriela Que desde pequena Também Porta bandeira Da escola de samba Portal de Minas Vamos então acompanhar O samba enredo Da escola de samba Portal de Minas Com 100 anos Do samba E aí então A animação Do João Augusto Nosso companheiro Da Rádio Clube Com toda a sua animação Na escola de samba Portal de Minas Fazendo aí a festa Do pessoal Na avenida Conde Ribeiro do Vale A última escola A se apresentar Na noite desta terça-feira Em Guaxupé Encerrando a participação Dos blocos E das escolas de samba Da cidade No carnaval 2017 Já passou por aqui A escola de samba Fênix Logo depois O acadêmicos Do feijão queimado Que retornou Após dois anos Para o carnaval Da cidade E realizando os desfiles Das escolas de samba Da cidade A escola de samba Portal de Minas Fazendo uma homenagem Aos 100 anos Do samba Aí o detalhe Do destaque Do carro alegórico Da escola de samba Portal de Minas Vamos ouvir aí O samba da escola de samba Portal de Minas O samba de Minas O samba da escola de Minas E o samba de Minas O canto vai voar, hoje tem festa, vamos comemorar, cem anos de samba, com a chupa querida, cinco anos a vida, de uma negra, de uma negra, nunca assistiu, uma energia sem igual. Música Você que ligou a sua TV agora, na TVSul, está acompanhando o desfile da Escola de Samba Portal de Minas, que neste ano canta os 100 anos e também os 5 anos da escola. Nós tivemos aí já a ala do samba, a ala das crianças, o primeiro casal de mestres de sala e porta-bandeira mirim, que é o Lucas Mesquita e a Lidiane, o carro alegórico. E você está vendo aí a animação da plateia com a Escola de Samba Portal de Minas. O detalhe da bateria da Escola de Samba Portal de Minas, fazendo aí o seu desfile, e se despedindo do Carnaval 2017, em Guaxupé. Mais um destaque da Escola de Samba Portal de Minas. Aí os destaques da Escola de Samba Portal de Minas, logo ali atrás, mais uma ala, cantando a ala da música. Fazendo aí uma reverência ao samba, à música tradicional brasileira, a cara do Brasil, o samba. Música 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 E vem chegando a ala das baianas da Escola de Samba Portal de Minas. Aí o Kiko representando o malandro carioca, com todo o seu gingado, o samba no pé. Música 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 E aí está a Escola de Samba Portal de Minas, trazendo o seu Carnaval 2017. Música A animação da plateia, acompanhando aí o Carnaval da Escola de Samba Portal de Minas, cantando os 100 anos do samba. Música E aí, vai encerrando a Escola de Samba Portal de Minas, a sua participação no Carnaval 2017. Música A ala das baianas, encerrando o desfile da Escola. Música 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 Música